O Zanella, eu não quero conversar agora. Não, não, não. É o Zanella. Quem é? Oi. Ah, é você? É, sou eu. Entra. Posso fechar a porta? Pode. Quero conversar com o Zanella. Tá, pode falar. Vila, deixa eu te perguntar. O que que tá acontecendo? Por quê? O Adúria e a Nicole tão assim e tão conversando. Na hora que eu cheguei lá no quarto, eles pararam de conversar. Não, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não faço a mínima ideia. Ah, eles devem estar conversando, normal. O Adúria não sai do pé da Nicole. Você sabe como é que é. Não tem como você também proibir o Adúria chegar perto dela. Pois é, mas você viu tantas coisas que tá acontecendo? Tipo assim, poxa, eu namoro com a Nicole. Sabe, é tanta confusão que tá acontecendo. Não, acho que não aconteceu nada, não. A Nicole é estranha desse jeito mesmo. Eu confio nela, mas é que minha cabeça tá milhão. Eu tô começando, sabe, criar paranoia. Não, tá tudo bem. Mas então não é nada. Tá tudo bem mesmo? Sim, tranquilo. Não aconteceu nada. Não que eu me lembre. Tá, tá bom então. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, gente. Se o Alan descobrir o que o Adúria fez ontem, isso não vai dar certo. Eu acho que eu me arrependi um pouco de não ter ido dormir lá. Eu acho que eu vou descer lá, né? De uma vez, não faz barulho. E eu vou tentar... dar... Boa noite. Meu Deus. Oi, amor. Um beijinho. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, Vida. Tchau, tchau. Saudade de você. Eu também, mas... Tá sendo horrível ficar nessa casa com tanta gente. Não, eu imagino, né? Mas imagina como tá sendo pra mim. Entendeu? Não aconteceu nada mesmo. Vida, claro que não. Tudo que acontece... Olha, eu queria pedir desculpa. Desculpa pelo quê? Pelo acontecimento. Que acontecimento? O... Do copo. Copo. Quebrou um copo. É, quebrou um copo. Derrubou água nela. Aham. É, desculpa. Tudo bem, Adoro. Eu te perdoo. Derrubou água nela. Aham. Não, é, o copo... Não, o copo quebrou. O copo derrubou a água e quebrou. Não, o copo quebrou primeiro. Você não lembra, Nicole? Eu lembro, sim. E quebrou na sua cabeça. Molhou toda a minha camiseta. Por que você não me falou? Ah, só um copo quebrado, né, vida? Na verdade, eu não falei, sabe, pra quem também? É verdade que você tem uma relação muito, assim, com a tia Josinha. E aí você fala pra ela. Na verdade, assim, a Josinha tem que ser a última a descobrir isso, né? Ela nem pode sonhar a descobrir isso, né? Senão ela vai fazer o Adoro comprar um jogo de copo, né? Não só um. E eu quebrei um, né? É, na cabeça dela. Hã? 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 Não foi na cabeça. Não, quebrei na cabeça. Que aí, Adorzinha e Nicole? E aí, me conta aí. Como que foi a noite ontem? Que noite. Que noite? Não tem que vocês dormiram juntos? Você não foi no quarto dela pra vocês dormirem juntos? Hã? Que que... Que que é isso? Como assim? Foi no teu quarto pra dormir junto? Você não tinha nada pra me falar? Boca aberta. Você viu assim? Que... E aí, tira a mão de mim, por favor? Tira a mão de você? É, tira a mão de mim. Eu só não... Essa tua cara aqui, porque eu tenho respeito por ela, tá entendendo? Você tá achando que você é quem pra falar assim comigo? Eu vou fazer o que... Eu vou fazer o que... Vai pra lá, vai pra lá então, vai. Para, para, chega. E o celular? Chega, para, para. Chega, eu vou embora. Pode ir embora. O lugar de bode é logo no celeiro, vai. A tua hora vai chegar. Vai, 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 vai. E a sua também, pai. Relaxa. Vai, vai, vai. Ela não sabe onde se mete, não. É, né? Se escondendo atrás das anelas é fácil, né, Ador? Foi mal. Eu vou lá. Primeiro, vocês duas são duas bocas abertas. E segundo, nada disso teria acontecido se você não tivesse entrado no meu quarto. Nada disso teria acontecido se você não tivesse dormindo. Vou ter que arrebentar a cara de dois. Se eu tivesse acordado, eu tinha tirado você do meu quarto antes. Então... Ai, tá. Não, é sério, agora eu vou ter que arrebentar as duas. Vai, some todo mundo da minha frente. Vai, bora. Ai, foi mal aí. Vocês duas também. Respira, vamos tomar um calmante, um suco de maracujá. Você tá muito trechada. Ô, gente. Que gritaria foi essa agora? Direita, esquerda, bum. Entendeu? Sanela, alguém me explica. O que que tava todo mundo gritando até agora? Eu tô ali, segura na dança, eu fiz a direita, esquerda, bum. Direita, esquerda e um pum. Pra quê? A cara do bode. Ai, calma, doco. O que que aconteceu? Então, é meio que o Alanzinho, cara de bode, descobriu que o Adriano encontrou. É, cara de bode. Sim. As bocas abertas aqui, contaram pra ele. E agora ele foi embora e tá brava comigo, achando que eu sou a ruim, a mentirosa. Mas você não se garantiu. Como assim dar uma volta? O que que, Adriano? Respirar um pouco também. Eu vou sair, tá bom. Não, eu acho que foi. Tá, então eu vou tomar um banho, vou trocar de novo, aí eu vou te encontrar. É, eu vou dar um rote, o quarteirão já volta. Mas eu vou tomar um banho. Tá. Eu vou tomar um banho. Isso tá. Ela tem água por banho. Essa vida é de adolescente, mas crianças estão crescendo. Tem como parar de encostar em mim? Ah, você tava aí. É, eu tava. Vocês são uma boca aberta, né? É, vocês são uma boca aberta, cara. Só ir. Que gentileza. Uma hora ou outra ali, descobriu. O Alan ficou bravo, né? Muito bravo. Muito bravo. Derrubou até meu celular no chão, você acredita? Isso não vai. Você vai se preguiçando. Não pode. Não esquece, ó. Direito esquerdo, boom. Eu acho que deu ruim. E chocolate na dente? Olha logo. O Alan mandou essa foto e falou, esse é o Adur. Lembra que o Adur foi dar uma volta na quadra? Ele não voltou até agora. O Alan saiu. Eu tô com medo do Alan ter encontrado o Adur na rua e ter feito alguma coisa. Eu acho que o Alan seguiu o Adur. Cara, se o Alan faz alguma coisa, ele quebra o Adur e o Emanuel no meio, velho. Rodo, eu tô perfeito. A gente vai até esse lugar aí. Ou olha a localização do Alan. Você tem a localização dele, né? É. Esse lugar é aqui perto, enquanto. Tá vendo isso daqui, ó? Aham. É aqui na rua, Alan. Tá, então bora. Vamos falar com o Zanella e o Emanuel. E antes que o Alan faça alguma coisa. Vai logo. Oi, meu Deus do céu. Ô, gente. Eu... Tem uma, são duas importantes. Dessa vez, vocês não perguntaram, né? Não perguntaram. Tá vendo como é que é bom? É que é bem urgente. Eu vou falar pra vocês. Não tô, não. Peraí, ela tá olhando. É, o Alan pegou o Adur na rua. Não, é... Calma aí. É que o Alan mandou essa mensagem aqui pra... Pra Nicole, falando esse é o Adur. A gente acha que o Alan foi atrás do Adur. Agora... Quem que mandou isso aí? O Alan. O Alan tá com ele? Não sei. Onde é que é isso, mano? Eu nem sei onde é que isso é. Eu sei onde é que é. Eu tenho a localização do Alan. É só a gente ir. Vai dar merda. Vamos embora, então. Então bora. Segura aqui, ó. Vamos assim mesmo. Ele tá de cu, hein? Cu, hein? Deixa ele colocar uma roupa. Tá bem logo, gente. Rápido. Rápido. Já manda o áudio pra esse moleque. Se ele postar um dedo, o Adur, eu arrebento a cara. Cala a boca, senão. Cala a boca. Ai, os amigos que voltaram aqui no fundo. O quê? O Cassiano. Como assim, o Cassiano? Ele não me responde desde manhã. Porque a gente não tá mais falando que a gente deu um tempo. E se o Cassiano estiver junto? Se o Cassiano estiver junto com o Alan, eu vou. O Adur é para. E aí depois o Alan e o Cacá vão apoiar. Manoeli, presta atenção. Presta atenção. Tá bom, tá bom. Você vai ficar. E eu vou. Não, eu vou. Sim. Não, não, não. Nicole, eu vou. Não tem como, Emanuele. Se o Cassiano ou o Alan aparece aqui, precisa ter alguém aqui. Pelo amor de Deus, espera eles. E outra, não é certeza que o Cassiano tá junto. Eu tenho certeza que agora é só o Alan. Então, isso é problema meu. Nicole, eu não vou conseguir ficar em paz aqui. Emanuele, vai. Fica aqui, por favor. Eu vou com os meninos. Relaxa. Qualquer coisa eu te ligo. Tá? Ah, vai logo então. Zanela! Vamos, Zanela! Bora! Por favor, Nicole. Fica aqui, mano. Vai dar tudo certo. Vocês vão pra esquerda e eu vou pra direita. Ai, cadê eles? Ai, meu Deus. Chega, gente. Pelo amor de Deus, chega. Para, Alan. Chega. Pelo amor de Deus, o cara vai dar c***. Zanela tá vindo aqui. Para! Alan! Ei, c***. Você vai fazer o quê? Hã? Fala! Fala comigo agora, c***. Fala lá. Fala pra me dar cara, c***. C***, porra. Tá louco? Vem. Vem aqui, c***. Fica aí. Vem, c***, c***. Fica aí no chão. Fica. Seu médico. Vamos embora. Tira a mão de mim. Deixa isso aí. Vai? Deixa. Deixa o dinheiro e vamos. Não, covardia é fácil, né? Fica aí no chão. Bora, Edu. É bom. Ó que indica. Fica no chão. Cara, vocês são doentes. Sério, vocês são dois doentes. Eu levanto os dois. Quem? Eu? Eu, Monicone. Não, eu não posso, tá louco? Vida, você tá bem? Tô bem. Levanta, cara, você tá todo sujo. Oi, Edu. Vai fugir mesmo? Ai, Cassiano, vai, vai. Levanta, cara, você tá bem. Vai fugir mesmo? Você também tá todo sujo. Não, gente, pelo amor de Deus. Edu, Edu, Edu. Chega. Chega, vai, faz alguma coisa, Zanella. Tira o Edu dali. Manda esse moleque de volta pra lá, cara. Minha treta não é nada com você, cara. Cara, para, chega. Você também, se você mexe com ele, você mexe com ele. Meu moleque é você. Você é tua boa, Edu. Chega. Segura. Chega, chega, vai ajudar o Cassiano, vai. Tá querendo? Tá querendo? Vai logo, para. Vocês vão ir embora, sai daqui, some. O quê? Não, eu não vou com vocês. Mano, vocês acabaram de p*** o meu namorado, o meu amigo. É, porque eles estavam batendo no meu amigo. Ai, vai se ferrar, depois de tudo que o Ador fez. Passa daqui. Vai, vamos embora, entra no carro. Vai, vai. Acabei de fazer isso. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Obrigado.